E aí galera, beleza? Aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, tô com a parte 13 do Outrug de Digimon World. Vamos nessa, né? Mania de conferir, dá demais. Já tô me preparando pro funeral já. Bom, 41, né? Tínhamos parado depois de resolvermos os problemas da Factorial Town, né? Enfim. Demos um cacete no Giromon e consertamos toda a palhaçada que tava acontecendo lá. Também mandamos o Numemon, né? Que agora voltou aos seus sentidos. E o Ninjamon também, que ficou sabendo, né? Da nossa, digamos, fama e veio desafiar a gente. Vamos voltar aqui agora na Factorial Town e mandar o que estão faltando. Olé! Pra cidade. Passou seco, hein, tio? Ai, ai. Vamos lá. Vamos dar um Olé aqui. Vem. E... Já é. Vamos nessa. Olé de novo. E aí, Andromon? Conseguiu recuperar a informação? Legal. Vamos ler, então, hein? Há 100 anos a Troi... Oló, oló. Desculpa a língua. Há 100 anos atrás, humanos analógicos apareceram na ilha Digimon. Eram nativos. Nossa, eles lutaram, então, né? Os Digimons e esses humanos. Depois de 10 anos de luta, os humanos analógicos venceram. Foram derrotados, né? No caso. E desapareceram. Nos próximos 10 anos, misteriosamente, a área da ilha se dobrou de tamanho. Oh, louco. Hoje tá difícil falar, hein? Então, os humanos lutaram com os Digimons. Pô, mas... Esquisito, né? Bom, foi isso que deu pra descobrir. Não dá nada, não. Pelo menos, a gente sabe alguma coisa a mais. Esses humanos devem ser, provavelmente, os que estão causando confusão nessa ilha. Né? Eles perderam no passado, agora estão brabinhos, querendo revanche. Esses humanos podem viver 100 anos? Bom, acho que pros humanos o tempo é lento nesse mundo, né? Porque eu não tenho que dormir e nem comer aqui. Então, 100 anos deve ser muito tempo, né? Esses caras devem ser fortes pra caralho. Bom, eles devem estar escondidos em algum lugar. Se eles estiverem, eu vou achar e vou fazer alguma coisa. Bom, eu sou um humano, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Pô, valeu, véi. Beleza, voltou o Andromon pra cidade. Ficamos sabendo que, na verdade, esses problemas podem estar sendo causados por humanos. Analógicos, né? No caso, diferentes, mas são humanos. Que merda. Tinha que ser, né? Humanidade vai cagada no mundo desde e vem pro Digimundo fazer também. Larga a mão. Vamos lá. Sai daqui, Jeremon. Vamos dar uma olhada lá no Giromon. Pra ver como é que ele tá agora. Se tá tudo bem lá. Beleza, fica quietinho aí. Bom, tá tudo ok. Ó, arrumadinho. Tava esperando por mim? Tá tudo bem, então. Agora é você. Entendi. Hã? Que loucão. Bom, o que importa é que agora ele tá ajudando a cidade também. Já era. Dois Digimons pra cidade. Vamos voltar. Se eu tiver um autopilote, eu já acelero o negócio. Bem mais rápido. Ó, que obediente. Vamos lá. Voltamos a City já. Já anoiteceu de novo. Tá dormindo. Esse frango eu acho que eu nem peguei, né? Peguei sim. Eu sempre esqueço. Ó, preciso guardar esses itens. Tenho itens que eu não precisaria estar carregando. Vamos guardar. E aí, fi? Mais chip pra você. Quick chip. Dois HP chip. Dois MP. Dois DF. Um Brain chip. Caraca, velho. Quanto chip. Se eu precisar evoluir pra alguém em status, eu tô feito. Beleza. Agora liberou bastante. Vamos vazar. Vou até salvar aqui já. Pra dar uma adiantada na situação. Aê, Digimon. Mandei mais dois, cara. 47 já. Vamos meter um save aqui. Beleza. Vamos agora atrás de outros. E aí temos agora, né? Que a gente já liberou a Factorial Town completamente. Bom, vou mostrar, né? Onde eles trabalham, a maioria. Aqui vai ficar o Andromon. E não faz merda nenhuma. Literalmente. O Giromon. O Giromon. O Giromon. Ele vai tá aqui, né? O Giromon. Só que é o seguinte. Se você tá jogando a versão inglês, né? Que é a NTSC, no caso. Não conversa com ele. Porque, tipo... Ele tem as OSTs do jogo, mas... Dá glitch. Se entrava o jogo. Não se sabe porquê. Deve ter algum pau na ISO do jogo. Ah, pessoas que dizem, né? Que na versão europeia, né? A pau. Ela funciona normal. Eu não arrisquei. Porque eu só joguei sempre todos os jogos. A versão americana, né? A NTSC. E sempre travou. Então eu não vou lá, não. É, caminhão mardito. Passa a hora que eu tô gravando mesmo. Tem tanta hora pra você passar. Vai passar as... Dez pras oito, filha da mãe. Agora não, né? Oh, school. Pera aí que não é. Eu já levo, sei lá, já. Primeiramente eu tô vindo aqui. Mas pra você vir aqui, você tem que conversar com a Tanemon. Ela vai falar de uma planta, né? Caga aí. Aí você vem... Com a Rain Plant. Né? Que é essa bagaça aqui. Vem com ela. Que aí você já vai poder mandar outro carinha pra cidade. Ah lá, tá vendo? Vai nascer tipo uma plantinha aqui, né? Tá crescendo. Bom. Vamos a algum item nela, né? Você pega a Rain Plant. Joga, né? Vai chover. Magicamente o que acontece? Eita. Vegemon. Percebi que você é o Vegemon. Se eu gosto de vegetais? Ah, eu gosto. Ah, então... Quem gosta de vegetais tem que ser um cara legal. Vai vir comigo? Não, não. Carmen, então. Por que você não vai pra cidade? Ajuda o povo lá. Bom. Lá se vai mais um. Beleza. Daqui acabou também. Podemos voltar. Eu ia passar na Grey Lord's Mansion pra fazer a parte de lá. É uma boa ideia, né? Eu já fecho lá. Já que eu estou com o Digimon vírus. Estou perto também. Agora, uma pergunta, né? Pra quem não é tão assim, né? Tipo, fã de Digimon, não sabe os tipos. Como eu sei que meu Digimon é um tipo vírus? Vem aqui em Digimon, ó. Tá vendo o type? Vai ter tipo aquela coisinha feia ali. Que é sinalzinho feio. Se for aquele ali, é porque ele é um Digimon vírus. Os vacina. Eu não me lembro exatamente qual é o desenho. Eu só sei que os data. É um disquetinho. É um disquete. Desenho. Bom, você tendo um Digimon vírus. Seja lá a forma que for. Pega e vem aqui. Você vai conseguir entrar. Chiquem o lugar, velho. Chiquem o lugar, doutor. Bom, já que ninguém respondeu nada, né? Ok. Começar a exploração. Vamos explorar a bagaça. Tá fechado. Então vamos aqui. Banheiro, ó. Pelo menos aqui a gente já sabe que tem banheiro. Ó quanto fantasma, rapaz. Sirloin. MSN tocando. Calma. Autopilote. Omnidisc. Aqui eu vou fazer bastante grana, pelo visto. Ó, bagacinha brilhante. Bom. Chave da mansão. Possivelmente abre as portas. Ah, vá, abre a janela, seu estúpido. Não, tudo bem. Vai, vambora. Ignorem o fato da babaquice que eu acabei de falar. Abrir. Um tsukaimon. Sai fora, fera. Eu não quero arranjar rolo. Aê, ó. Um brain chip. Fica na frente aí, Scoop. Dois brain chip, cara. Realmente, aqui eu vou fazer grana. Fazer meus itens. Tá fechado mesmo com a chave. Deve ser a força do demo que não deixa aquela porta abrir. Bom, vamos lá. Xeretá, aqui que eu não tinha vindo. Vamos lá. Mansão. Ha, ha, ha. Momento idiota. Vamos lá. Ó, um item aqui. MP chip. Ó, dois rockmons. Os caras curtem rock e dão pesado. Trocadilho estúpido. Que Digimon, tipo, pra mim inútil, né? Parece só dados, o Digimon. Opa! Não vem seco não, champs. Outro autopilote. Que? Merda. Cai. Ai. Você tá bem? Deve ter que estar se eu tô bem, né? Não, seu Digimon. Olha o tamanho do negócio que caiu em cima de mim. Bom, entramos numa sala que nunca tínhamos visto. Em parte isso é bom. Em parte é ruim, porque nós tomamos 1123, né? Nossa senhora, eu já tinha muita vida. Bom, deixa eu ver. Tá fechada. Que beleza. Ela tava fechada por dentro. Ah, saímos no segundo andar. Vamos xeretar aqui agora. Livros? Ó, tem um livro com uma capa legal. Pega ou não pego? Vou pegar não. Deixa quieto, vai. Eu sei que é uma armadilha. Eu tô ligado, seus filha da puta. Eu não vou perder mais vida, porque eu não sou idiota, ok? Então vamos passar aqui. Olha aqui. Metei a rapa. Ah, eu não posso carregar mais nada. Que triste. Vamos escolher agora, né? Medicina eu já tenho. Death Disc? Não, Death Disc eu vou levar. Vou tirar os franguinhos pequenos, é. Dropa. Já era. Que isso? Protection não vale muita coisa mesmo. Large MP? Não é bom, hein? Vou arrancar esses vários, velho. Eu não arranquei, né? Não. Porque eu escolhi a opção errada. Ótimo. Agora eu arranquei. Aê. Esse Protection deixa pra trás e vão vazar. Falei que aqui é TI e tem até o inferno, filho. Vamos voltar àquela salinha lá. Não vimos essa porta ainda. Porra. Um caixão? Bom... É uma passagem secreta. Caralho. Quem é você? Ô PC maldito. Ajudar? Quem é você? Comida? O que você quer? Eu tenho frango. Hã? Chave? Tomar no nariz. Você dá trabalho também, ô seu baitola. Ah, esse é este Murcho aqui. Vai, vaza. Bom. Aguenta aí, filho. Não vai morrer de fome, não. Já trago sua carne, já. O que é que ele não pode comer minha carne? Que preconceito. Maldito. Tá morrendo de fome, que fazer graça ainda. Sai e vê só. Eu lembro da salinha do refrigerador. Vamos lá dar uma olhada. Pô, já é meia-noite, velho. Nem vi o tempo passar ali. Caraca, hein. Não é que o tempo passa rápido no jogo, tem hora. Abrir. Legal. Ah. Dumb one. Ponto primeiro. Fora da casa, certo? Bom. Primeiro tonto que eu achei aqui, que eu me engano, é o Bakemon, né? Então, deve ser lá fora. Eu imagino. Ah. Tem mesmo. Um frango. Ótimo. Agora, se eu não me engano, é meio um glitch também, um bug, se eu não me engano. Eu vou tentar ver se isso realmente funciona. Realmente, olha. Se você ficar indo e voltando agora, você vai ficar catando stick pela eternidade. Esse stick é um frango que, se eu não me engano, recupera muita life. Ó. Very full, cara. Então, tipo, ele alimenta bem. É de graça, velho. Porque agora você fica fazendo esse glitch maldito. E cata quantos frangos você quiser. É muito sacana. Acho que quem fez o jogo não pensou nesse bug, né? O cara ficar fazendo essa sacanagem. Eu não vou abusar desse glitch, não. Eu só tô mostrando pra vocês. Então, agora eu vou voltar dentro da mansão e parar com essa sacanagem. Vamos dar logo essa bosta pra ele lá. Eita, feliz escuro. Que bom. Aguenta nóis, filho. Tamo chegando aí. Tamo aí. Foi. Bom, viemos aqui pra salvar a ilha, né? Quer falar comigo? Beleza, vamos conversar. Que bugão que vocês fragaram ali? Hum, tá bom a comida, hein? Entendi. Enquanto você tava trabalhando lá embaixo, então... Eles não levaram os seus frangos. E você esqueceu de comer. Ah, legal. Quem é beso que esquece de comer, mas tudo bem. Então você tava muito preocupado no seu trabalho. Eu acho que tem alguma coisa errada na mansão. Na ilha também, né? Todo mundo tá perdendo a memória mesmo, mas hoje eu tô atrás de quem tá fazendo isso. Nós estamos fazendo uma cidade pra juntar os Digimons de novo. Ok, então. Já era, né? Ajudamos o nosso amigo Miotismon aqui. Vamos vazar da mansão. Por enquanto é só. Se você vir aqui, tá fechado ainda. Vamos sair. Bom, pra quem forgou, né? Do bug do frango ali. Foi bom, né? Olha lá, ó. Temos três. Eu tenho três, porque eu forguei só em três. Deixa eu dar um autopilote aqui. E poupar vocês, né? Da chatice de voltar. Vou esperar dar aquela, ó. 4 PM. Já são 2 da manhã, né? Olha lá. Vou esperar dar 4. E aí eu vou lá. Acabar com o Cocatorimon. Falar com ele pro Vegemon. Vamos pra 49. Scroogemon salvado. Beleza. Vou mostrar o que o Vegemon tá fazendo na City. Olha lá. Você já vê que a Palmon tá aqui também agora. E o Vegemon ocupou o lugar. Agora ele vende... Ele dá cirlões, né? Que é uma das comidas que mais enche o Digimon. O Stick também. O Stick ainda era de graça, né? Bom, cirlões você também ganha. Aí se você vir aqui se você quiser. Você pode comprar vegetais que seriam... Carro maldito. O Super Carrote. Ou Carrote, né? No caso. Carrote. Carrote. Carroça. E o Rock Rodish. Que são itens pra treino, assim. Você compra eles e eles aumentam. O tanto que você ganha, né? De pontos no treino. Esses itens são ótimos pra isso. Seguinte. Vai dar 4 horas mesmo, né? Daqui a pouco. E eu vou dar uma colada lá no... Como é que chama? Na... Deu branco. Porra, velho. Como é que é o lugar mesmo? É Misty Trees. Pra lutar contra o Cocatorimon. Só vou dar rest um tempinho aqui, rapidão. Pra já passar essa hora e a gente já dar essa adiantada. Olha lá. Agora eu vou lá, já. Deixa eu ver como é que eu tô de status. Tá bom. Item. Ixi. Tô de boa, fi. Manda eu pra lá, velho. Preciso ir rápido, porque... O negócio vai ferver. É treta. Vou achar essa galinha de novo. Dessa vez ela não me escapa. Sai da frente. Passou uma hora ainda, cara. Do que deveria. Mas ela tá aqui. Ótimo. Ah, agora você não me escapa, maledeta. Se você dormir e já der go to sleep ou save and go e já passar direto, ela vai tá aqui ainda. Ela não vai sumir. É que eu desliguei o videogame, né? No caso, o emulador. Aí ela some. A maledeta. Hora do pau. Vem. Pó vim. Demorou. Vamos nessa. Pega ela lá. Não deixa ela ficar forgando, não. Isso. Ô, louco. Que bica, rapaz. É, ela também dá umas bicas violentas. Isso. Pina essa bosta pra mim, não. Vai tomar no cu. Ai. Porra. Até que ela tá encarando bem eu, hein? Ah, fodeu. Vixe, essa técnica de raio fode. Essa técnica de raio é muito boa. Vai. Pretendo acabar com isso logo. Uf, da gruta. Ah, ah. Vai forgar mais, não. Já forgou bastante isso. Pega que ela tá forgando. Dá outro quebra-crânio na testa. Ô, louco, filho. A luta taekwondo as bicas que ela dá. Ai, meu especial tá chegando. Moura sua vaca. Ô, louco, velho. Deixa não, mano. Já é, já é. Fechou, fechou. Fecha o cubo pra falar comigo. Pavão, galinha, ou seja o que for. Deathship. Hã? Cabaz. Não fala como se você mandasse, não. Ok? Ah, então você ouviu falar de mim. Bom, então o que você não me ajuda? Ah, o que você tem que fazer? Obviamente você tem que ir na cidade, né? Vai. Bom, com certeza é um tipinho estranho, né? Mas, já que foi pra cidade... Pô, mas de novo? Isso é o que dá no guarda-ita. Eu não vou liberar isso. Ah. Adeus, Deathship. Até a próxima. Bom, agora eu vim preparado com o autopilote. Não começo, seu merda. Isso. Vai. Isso aí, ó. Obediente e feliz. É assim que é bom. Seguinte. Quando vocês chegarem à casa do Digimon, se vocês não tiverem mandado o Angemon pra cidade, vocês virem a casinha bonitinha desse jeito, é um fudeu. Sim, fudeu. Entre aspas. Faz assim, ó. Vamos vir aqui. Primeiramente, eu vou até no banco guardar minhas coisas. Ó ele aqui. Já achei você. Fazer escultura na cidade. É alguma coisa, né? Melhor que alguns que não fez nada na cidade. Sem citar nomes. Deathship. Homem de Disque pode guardar. Apesar que quase não presta pra nada. Os dois brainship. Já era. Samente seu em que vai virar ou levar ela? Ah, vai sim. Eu ainda tenho espaço pra alguns itens. Bom, vamos embora então. Seguinte. Como eu disse, se vocês virem a casa do Digimon, melhor. Quando a sua porcentagem de jogo, que é aquela parte que eu falei que você conversa com o Digimon, for maior que 50. Fudeu, amigo. Vai começar uma parte importante do jogo. Então, treine. Se prepare. Compre itens. Certo? Tipo. O negócio vai ferrar mesmo. E eu vou fechar aqui a parte 13, né? Agora que eu mandei eles. Eu já tenho essa pontuação que eu falei. Obrigado por tudo, galera. Bom, é isso daí. Espero que vocês estejam gostando. Como eu disse, tá perto do final da primeira parte do game, né? Já. Já vou começar no próximo vídeo falar sobre isso. E já jogar essa parte. Obrigado por tudo. Bom, dá a sua opinião aí. Dá um gostei se você gostou. Se você não gostou, dá não gostei. Fala o porquê pra eu melhorar nos próximos vídeos. É isso daí. Bom, ó. Continuem acompanhando. Estamos próximos do clímax do jogo. Vai ser muito legal. Eu curto demais essa parte. E obrigado. Em breve, parte 14. É isso aí. Falou, galera. K1 forever. E um salve pro Rodrigo Siloto. Salve aí, fera. Até mais. Tchau.